Estamos aqui com um jogo mortal com Geraldo e Marquinhos. Vamos ver quem vai ganhar esse jogo aí. Vamos lá. Quem é o Geraldo aí? Quem que usa H2O de vocês dois? Quem é que usa H2O aí? Quem é que usa? H2O? H2O? Uma água. É água com o quê? Não sei. É água com o quê, pô? H2O? H2O. Há lá. Há H2O.